Oi gente, tudo bom com vocês? Então galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo assim de desafio, que é a sugestão de inscrito no caso né galera? Gente, sério, que desafio mais louco que eu recebi. Então gente, esse vídeo como eu falei é a sugestão de inscrito, tá bom? E como sempre eu vou estar deixando o comentário da sugestão aqui na tela pra vocês verem. E gente, sério, muito obrigada tá? A quem mandou, porque eu achei gente, um desafio muito desafiador. Nossa gente, um desafio desafiador. Tá gente, é realmente um desafio assim bem louco, que é 24 horas sem ser vista por ninguém aqui no Brookhaven. Gente, no caso, 24 minutos né gente? Porque a hora do Brookhaven é um minuto. Então pessoal, é um desafio assim bem legal e a gente tem que tentar cumprir sem que ninguém me veja. Galera, já estou aqui em uma rua do Brookhaven e gente, sério, eu pensei assim, que eu podia tá entrando em alguma casa e ficando ali por algum tempo sem ser vista por ninguém. Gente, vocês sabem... Ai meu Deus, gente, quase que essas meninas me viram. Gente, sério, vocês sabem né? Quem conhece o canal, quem vê os vídeos, sabe que eu tenho muita dificuldade em espionar e em não ser banida. Ai não, gente, a dona da casa. A dona da casa veio aqui. Gente, corre. Meu Deus, não acredito. Gente, eu quase perdi o desafio. Corre pessoal, corre. Não, sério, corre. Ai meu Deus, gente, uma pessoa. Tá assim, gente, ó. A pessoa não me viu, tá? A pessoa, ela tava com um guarda-chuva na frente, tá gente? Vocês viram né? Que a pessoa pegou um guarda-chuva, ficou ali na frente e não me viu. Ai meu Deus, gente, corre. Tá? A menina não me viu de novo, que ela ficou parada ali, né gente? Gente, assim, ó. Gente, o vídeo tá recém no começo e eu tô me arriscando muito, gente. Sério, eu sou muito, muito doida, né gente? Eu deveria ficar quietinha num canto e não ficar aqui me arriscando. Ai gente, corre. Gente, sério, esse povo quase me viu. Gente, tô me arriscando muito, tá? Eu tô muito me arriscando mesmo, gente. Eu deveria ficar num canto escondida e parar de me arriscar, gente. Porque senão eu vou perder o desafio. Então assim, galera, eu pensei, né, em ficar em alguma casa por algum tempo. E assim, gente, eu acho que essa casa daqui seria uma boa ideia. E eu espero mesmo que essas meninas daqui não me vejam na garagem. E agora, gente, eu também pensei em dar uma decoradinha nessa garagem. Porque ela tá bem sem graça, né? Sem decoração. E a gente precisa decorar pra ficar mais legal. Só que, como eu falei pra vocês, eu espero realmente que elas não cheguem aqui do nada na garagem. Porque aqui nem tem carro. E daí elas acabam me vendo e eu perco o desafio inteiro. E é isso que queremos, gente? É isso que nós queremos? Não. A gente quer cumprir o desafio que foi dado. Então, a gente vai conseguir cumprir esse desafio sim, galera. Então, já coloquei aqui toda a decoração, né? Uma cama pra eu poder dormir também. Uma fogueira. E algumas coisinhas bem soft pra decorar. E assim, gente, ó. Ai, meu Deus, as meninas. As meninas, gente, meu Deus. Eu fui sair, né, só pra dar uma voltinha aqui pelo quintal. E elas apareceram. Tá, gente? Eu acho que elas estão recebendo visita. Bem agora que eu fiquei aqui. Então, pessoal, ó. Vamos relaxar, né? Vamos ficar aqui. Até agora ninguém me viu. Até agora. Tiraram a casa. Ah, não, gente. Corre. Corre, meu Deus. Ninguém pode me ver, gente. Corre, meu Deus. Ai, tem uma menina ali. Corre, gente. Corre. Ela não pode me ver. Ai, gente, meu Deus. Tá, eu acho que ela nem percebeu. Gente, eu tô passando mal. Sério, gente. Eles não podem me ver. Bom, galera, eu tava aqui dando mais uma andadinha pelas ruas. E, gente, eu achei essa casa daqui rosa, muito linda, que nem a da Barbie Grill. E assim, gente, ó. Eu acho que tem pessoas morando nela. Mas, só pra fazer um teste assim, né, galera? Ó, eu vim aqui bem de fininho e vou bater na porta pra ver se tem alguém e tem um bacon. Tá, gente? Eu acho, se eu não me engano, que ele é filho do dono da casa. E, eu acho que, assim, ele voltou da escola. Porque eu vi umas pessoas falando no chat, tá, gente? Eu acho que foi mais ou menos isso. Eu não sei se ele é filho do dono. Eu não sei se ele é o dono. Mas, sei lá. Ó, pessoal. O bacon já saiu daqui, tá? Eu não sei se ele me viu de verdade. Mas, eu tô com medo que me viu sim, gente. Tá, mas assim, ó. Deixa pra lá, né, galera? Já passou. Eu acho que ele não me viu, tá, gente? Eu acho que não me viu. Então, pessoal, ó. Eu achei essa casa daqui bem legal, tá, gente? Uma casa, assim, bem barbecue, bem rosinha. E, gente, assim, ó. Já tô ficando com fome, né? Que toda essa loucura me deu fome. Mas, não tem comida em casa. Porque eu não tenho permissão. E não consigo abrir a geladeira. Ah, não, gente. Sério. Depois de tudo isso, eu ainda vou ter que sair pra comprar comida. Gente, assim, ó. Se for pra sair, eu vou ter que fazer um disfarce, né, gente? Porque eu não posso sair assim na rua. Então, bora lá, né, galera? Fazer um disfarce pra eu poder ir no mercado comprar alguma coisa pra comer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, já acabei de fazer o nosso disfarce pra gente poder ir comprar alguma coisa no mercado. E assim, gente, ó, até agora eu não vi a dona da casa, tá? Não sei onde se meteu, não sei se viajou, se saiu, mas tudo bem, né, pessoal? O que importa é a gente conseguir comprar comida e a dona da casa saiu do jogo. Ah, não, gente, sério isso? Tá, galera, assim, ó, eu vou tomar muito cuidado pra ninguém me ver, porque tem algumas pessoas na rua. Mas, ó, gente, ó, eu tô com disfarce, né, o que importa é isso, ninguém vai me ver assim. E assim, gente, ó, 24 horas sem ninguém me ver, o que significa sem ninguém ver a Nath, a minha skin. Então, gente, ó, dá pra ficar mais ou menos de boa com esse disfarce, mas mesmo assim, vamos evitar, né, ficar perto de pessoas. E essas daqui são aquelas meninas que eu invadi a casa. Tá, gente, assim, ó, elas passaram reto, acho que nem ligaram pra mim. Então, ó, vamos correr aqui. Ai, meu Deus, gente, tem pessoas... Tá, ninguém me viu, tá, gente? Ó, eu tô com disfarce, ninguém me viu, tá tudo bem, vamos respirar e nos acalmar, porque é sobre isso e... Tá tudo bem, gente? Eu acho que tá, né? É claro. Comigo tá, e com vocês, gente, comentem, tá, se vocês estão bem. Tá, pessoal, vamos pegar aqui, né, comidinhas softs, sorvete, óbvio, chocolate. Chocolate, incrível, né, gente? Deixa eu ver o que mais. Vamos pegar mais comidinhas para sobreviver na casa do povo. Tá, aqui a gente tem bebidas, suco, leite também, água. É, galera, é isso. Tô conseguindo pegar bastante coisa pra gente poder sobreviver na casa do povo do Broque. E assim, gente, ó, eu acho que peguei tudo mais ou menos que precisava. Então, bora pro caixa pagar, né, pessoal? Porque tem que pagar. É verdade. Pera, gente, pera um segundo. Ah, não, gente, mentira, eu esqueci o dinheiro. Gente, não. Sério, galera, eu vou ter que ir lá no banco pra sacar dinheiro. Gente, assim, ó, não tem condição, tá? Esse povo vai acabar me vendo. Ai, meu Deus, gente, tá, ó. Eu acho que aquela menina ali, gente, ó, essa menina aqui que eu passei, ela tava mudando a skin, então eu acho que ela não me viu. Tá, gente, assim, ó, tamo indo bem, né? Tá de madrugada. Eu acho, gente, que eu comecei o vídeo, era mais ou menos 8 ou 9 da manhã. E agora é 2 da manhã. E basicamente, pessoal, eu acho, né, que falta mais ou menos umas 6 horas, que são 6 minutos no jogo, pra eu conseguir poder ser vista. Então, gente, ó, tá bem pertinho, tá? Da hora que Nath louca poderá ser vista, gente. Então, ó, quando der 8 horas da manhã aqui, eu já posso ser vista e não vai ter nenhum risco. E assim, gente, ó, já saquei dinheiro, bem fácil, bem rápido, bem simples, né? É só passar o cartãozinho ali e pegar o dinheiro. E é sobre isso, né, pessoal? Então, bora voltar pro mercado, deixa eu me esconder aqui. Tem umas pessoas, que no caso tem muitas. Gente, sério, o povo do Brook, eles não dormem? Gente, são 3 da manhã e eles estão aqui. Gente, comentem aí se no Brookhaven vocês gostam de seguir uma rotina, né? De acordar, de dormir, ou se vocês não ligam pra isso, e sai na rua às 4 da manhã. Por exemplo, né, gente? Assim, ó, comentem aí pra eu saber. Porque assim, gente, eu sou um pouco dos dois, tá? Às vezes eu durmo, faço RP, e às vezes eu saio na rua às 3 da manhã e fico que nem uma louca com carro. Mas agora, gente, eu já acabei de comprar as comidas, então bora lá achar uma casa pra gente tá ficando. Tá, gente, eu tô aqui procurando uma casa pra ficar e eu acabei de achar essa daqui e tem pessoa, gente. Isso daqui que é desafiador, né, pessoal? Bom, pessoal, eu já entrei aqui na casa, já procurei um quarto pra ficar e também já coloquei o pijama pra poder dormir, galera. Sendo que já tá amanhecendo, mas tudo bem, pessoal. Gente, eu percebi uns barulhos aqui na casa meio estranhos, tá? Ah, não, gente, uma pessoa, uma pessoa corre. Ai, meu Deus, gente, pera, deixa eu me esconder. Ai, meu Deus, gente, era o dono da casa? Não, gente, o dono era uma menina, gente, não era um menino. E é o Mandrake. Ai, meu Deus, a dona. Gente, me diz que ela não me viu. Ai, não me viu. Gente, a moça passou reto. Galera, isso só pode ser um milagre. Meu Deus, muito obrigada, Jesus. Ninguém me viu. Assim, pessoal, ó, do nada, o Mandrake invadiu a casa da moça e ela quase me viu e ele também quase me viu. Primeiramente, gente, o que aquele Mandrake tava querendo invadir a casa? Às 5 da manhã. Gente, sério, o Brookhaven é muito louco. Tá, gente, eu tô aqui no quarto de novo e adivinha que horas são, pessoal? São 8 da manhã. Mas assim, gente, eu acho que, na verdade, eu comecei a gravar o desafio era 9 da manhã. Então assim, né, gente, ó, mais ou menos na mesma hora, né? Então, como o Nat Louca está com muita fome, eu vou fazer aqui um café da manhã muito soft, né, pessoal? Bem fitness pra gente tá tomando no café da manhã. E assim, gente, a dona da casa sumiu. O filho dela também sumiu, tá, gente? Que eu vi que eu acho que ela adotou uma criança, um menininho. E eu não sei onde eles estão. Mas assim, gente, ó, já coloquei aqui cereal também, putinha, soft. E o filho dela tá ali e ela tá aqui. Gente, meu Deus, tá? Eu acho que eles não me viram, tá, gente? Assim, ó, são quase 9 da manhã. Tá, gente, eu acho que eu já consegui cumprir às 24 horas. Mas olha só, gente, que cafezinho mais fitness que eu tô tomando, gente. Ó, tá focando? Sério, gente, que incrível. E agora, né, pessoal, vou tomar aqui o meu cafezinho e o menino me viu. Olá, criança. Gente, ó, já são 9 da manhã. Galera, consegui cumprir o desafio. Bom, gente, o menininho me deu oi e eu falei oi pra ele também. Gente do céu, esse menininho aqui, ele falou qual era o meu nome. E eu falei pra ele que era Cleide. Bem soft, né, gente? Aliás, que isso, gente, ele botou bonito nome. Gente, ele gostou do nome, que soft, né, galera? Até falei aqui obrigada pra ele, porque ele é muito humilde, né, gente? E Cleide é, sim, um nome soft e muito legal. E a mãe do menino perguntou quem eu era. E é óbvio, né, gente, que eu falei que eu sou a Cleide. Bom, pessoal, agora eu falei pra eles que eu já tenho que ir, né, sair da casa. Porque, gente, eu acabei de cumprir o desafio. Já passou das nove da manhã, que foi basicamente o mesmo horário que eu comecei a gravar no dia anterior aqui do Brookhaven. E, gente, assim, ó, a porta tá trancada. Então, terei que quebrar a porta pra sair, né, gente? Tá, a menina veio aqui. Tá, gente, ó, ela abriu a porta. Então, eu vou poder ir embora. Gente, sério, quase quebrei a porta, né? Quebrei a fechadura pra poder sair. Mas a moça abriu e ainda falou que o meu nome era bonito. Nossa, eles são muito humildes, tá, gente? Eles nem me baniram. Isso é muito raro, gente. Eu não fui banida porque eu quase não fui vista, né, gente? Mas aquela menina podia ter me banido, mas ela não me baniu. Então, muito obrigada, né, gente, pra essa menina que não me baniu e foi humilde. E ainda falou que o meu nome era bonito. E eu menti, né, gente? Meu nome não é Cleide, mas eu falei que era Cleide e eles gostaram do meu nome. Então, muito obrigada, tá, essa família que me acolheu e não me baniu e nem falou nada de errado. Muito obrigada porque vocês são muito humildes. Mas, então, galera, foi esse vídeo de hoje, tá, de fazendo esse desafio. Muito obrigada de novo a quem fez essa sugestão, tá, gente? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, que eu tenho certeza, né, gente? Eu conheço vocês, eu sei que vocês amam quando eu faço o desafio. Já deixa o like. E se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra eu nunca perder nenhum vídeo novo. E também, pessoal, se vocês aí têm alguma ideia de sugestão aí de vídeo que eu possa fazer, por exemplo, outro vídeo de 24 horas, assim como esse, deixa nos comentários que eu posso, sim, tá trazendo aqui no canal. Então, foi isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.